Sejam bem-vindos ao Tio Players, eu sou o Sandalhas, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre esse filme novo chamado Remédio Amargo, em espanhol, não sei qual é a língua deles, que são agora em 2020, deixa eu até confirmar aqui qual é a língua, qual que é, ai meu Deus, cadê, perdi, aqui, é espanhol, é espanhol mesmo, espanhol é Espanha, Espanha, então, nesse filme é o seguinte, tem um cara que é um bombeiro, não é bombeiro, não sei bem se é bombeiro, mas ele é um socorrista, ele é um amigo dele, trabalha como socorrista, ai, tem um negócio na língua, não sai, daí eles trabalham como socorrista, de beleza, estão lá trabalhando uma noite, tranquilamente, até que eles são chamados pra um acidente, fazem uma pessoa inconsciente e tal lugar, eles vão lá pra lá e tal, chegando lá, eles chegam entrando no quarto, eles verificam, a pessoa tá morta, né, não tá inconsciente e tal, ele vai lá, mexe na caixinha de joias da mulher que morreu e rouba o negocinho, então já começa a mostrar que ele é um socorrista cuzão, né, um babacão, beleza, né, ele vai lá e rouba as joias, daí ele vai lá e vende, fica com o anel pra dar pra namorada dele, daí beleza, tá, outra noite passa, ele fica meio, ele é meio cuzão, né, com a mulher, assim, meio cuzão com ela, e, e ela tá fazendo, ela trabalha em telemarketing e também fazendo um curso de veterinária, pelo jeito, ela, tipo, eles não conseguem ter filho porque ele é meio que infértil, e aí beleza, eles estão lá, né, ele fica desconfiado dela porque ela sai à noite, demora pra voltar, às vezes não atende o telefone e tal, né, e ele fica sempre desconfiado com ela e tem um cara lá que é amigo dela na faculdade e eles ficam conversando bastante, mas não quer dizer nada também, né, mas, né, ele fica louco da vida, e aí beleza, ele vai cada vez tratando ela meio mal ainda, né, daí, tipo, meio que ela vai pensando assim, né, que porra que tá acontecendo, né, e eu tô aqui com esse cara, esse cara que me tá dando mal, mas ele tava bem ainda, ele tava tranquilo, ele, uma outra noite, ele tá trabalhando também, eles, tem um caso lá, pega o cara, num acidente, estão indo, estão indo em direção ao hospital, o amigo dele que tá dirigindo, acaba perdendo o controle, um outro carro vem e bate neles e ele capota a ambulância e ele fica paralisado da cintura pra baixo, não sente nada da cintura pra baixo, daí mesmo que ele fica muito amargo, amargurado, depressivo, e se afunda mesmo cada vez mais nesse ódio que ele tem, ele começa a tratar a mulher dele mal, a namorada dele mal, começa a tratar todo mundo mal, e acha que tudo tá ruim pra ele, entendeu, todo mundo quer tratar mal, tipo, e ele já era cuzão antes, né, porque ele roubava a pessoa morta, né, aí tem um senhorzinho lá que tem um cachorro que fica latindo bastante tempo, então, né, e ele fica cada vez mais psicótico achando que a mulher dele tem uma, tem algum caso, né, e cada vez mais psicótico dele estar no programa pra poder ficar vigiando ela, em começo ela não descobre, né, até que eles meio que conseguem ficar bem por uma noite, ela descobre que ele tava, é, é, stalkeando, ela tava com esse programa hack, ele via tudo que ela fazia fora de casa, daí ela fica puta, pega as coisas enquanto ele tá tomando banho e vaza, né, e lá, e a vida dele continua sozinha agora, cada vez mais triste, mais afundada na merda, se afundando cada vez mais, né, cada vez fazendo mais cagada, tratando as pessoas mal, cada vez mais cagada, mais cagada, até que ele vai lá e decide, né, sequestrar a namorada dele, daí ele vai lá, faz um planinho e tal, compra os negócios pra derrubar ela, né, convida, ó, se quiser ir lá em casa, ver as coisas, né, pode buscar outras coisas, tranquilo, tá encaixotado, daí ele vai lá e fala, derruba ela, joga na cama ali, prende ela na cama, né, e ele começa a dar injeção, aí ele fala o nome lá, porque eu não vou saber lembrar o nome, né, ele fala, ele começa a dar injeção nela pra ela não conseguir se movimentar, né, da cintura pra baixo, pra ela ficar também paralisada da cintura pra baixo, ela tenta fugir algumas vezes, também mal sucedida, né, batendo a garrafa na cabeça dele, ele começa a fazer almoço, janta pra ela, tratar, só que ela tá amarrada e ela fica presa, ela não consegue se mexer direito, porque ela tá paralisada da cintura pra baixo, né, e ele fica tratando ela como se fosse coisa, mas daí começa a aparecer, o pessoal começa a ouvir barulhos estranhos, né, na vizinhança e tal, daí o velhinho, esse que tinha o cachorro, ouve e diz, ó, o nome dele é Angel, ou ele se chama de Angel, Angel, né, então Angel, eu tô ouvindo o barulho da tua casa aí, se é que a Vanessa, ela tá bem, ele fala, né, o Angel, eu falo, não, ela não tá aqui, eu não vejo ela há tempos, né, fala que você é uma prostituta que eu contratei, né, e ela tá aqui comigo, ah, deu velhinho, ah, tudo bem, né, é que eu, esse velhinho já tem uma história, na verdade, porque o cachorro fica latindo e a mulher dele tava no hospital, né, a mulher dele morreu, daí o Angel deu a carne com umas gulhas pro cachorro, o cachorro morreu também, né, mataram, ele matou o cachorro, o Angel, esse que é o socorrista cuzão, né, daí o velhinho também tá lá, né, ouvindo e ouve, ouve barulho, daí um dia ele fala assim, eu tenho certeza que a Vanessa tá aí, o que você tá fazendo com ela, daí ele fala, então entra aí, daí o cara, o velhinho entra, vê a Vanessa derrubou uma caída no chão, meio desmaiando assim, porque ele tinha dado uma, uma, uma injeção nela pra ela ficar desacordada, né, porque ela tentou fugir, e aí vai lá e mata o velhinho, daí ele chama um cara lá, contrata um cara, alguém lá, pra poder pegar o corpo do cara e sumir o corpo do velhinho, daí ele também descobriu, nesse meio tempo, que aquele cara que tava o motorista da ambulância, que acabou capotando e batendo o carro, né, e aconteceu tudo isso, chama Ricardo, tava namorando a ex-mulher dele, né, a Vanessa, eles tavam namorando, tavam ficando juntos e ela tava grávida, então ele queria, tipo, manter ela ali presa, até ela ficar, ter o filho, pra ele poder cuidar do filho, não sei como é que ele ia fazer tudo isso, né, porque ele ia ter que cuidar do filho, sair lá, buscar fralda, todos esses detalhes, né, e como é que ele ia parir esse filho em cima de uma cama, então ia ser muito confuso, muita coisa, não sei como é que ele ia fazer uma coisa dessa, né, mas, daí ele vai lá e decide pegar a chave na casa desse Ricardo, lá na casa dele mata esse cara, mata esse Ricardo que tava namorando também a mulher, né, daí por um tempo fica tudo escuso, né, escondido lá, ele fazendo, tratando ela aí, dando comida e tal, deixando ela imobilizada da perna, da cintura pra baixo, pra ela não fugir, até que um momento a polícia aparece lá, lhe fala, fala que não viu ela, fala que sabia que eles estavam juntos, tal, fala, mente pra eles, depende pra polícia, a polícia vai embora e eles continuam lá naquele coisa, naquela pegada, né, até que um dia que ela tava bem doente, tava com uma febre muito alta, ele disse, ah, vou na farmácia comprar uns negócios e eu já volto, daí ela fala, então tá bom, né, ela tava passando mal, ia acabar perdendo o bebê, né, e tal, daí ele vai lá na farmácia pra comprar, enquanto isso ela bolou já um plano, porque ela conseguiu pegar um cortador de unha do banheiro, enfiou no, na vagina, depois ela atira e começa a cortar a corda lá do, que tinha amarrado ela, ela consegue se soltar, né, e daí ela começa a sair do apartamento lá, e consegue sair e tal, e sai do apartamento, só que daí que eu achei burrice, né, porque ela se mostrou muito inteligente pra sair do apartamento, mas na hora que ela vem sair gritando, chamando socorro, né, bater na porta de alguém ali que mora, sei lá, tentar fazer alguma coisa, não, ela fica, tipo, rastejando pra tentar ir até o elevador, daí nesse momento que ela tá chegando no elevador, ele tá chegando no elevador também, daí ele vê ela e vê, daí ele começa a sair correndo atrás dela, né, ela tava meio que recuperando, conseguindo meio que caminhar, mas não muito, assim, meio ruim, as pernas tava fraquejando, daí ela vai correndo, vai fraquejando até as pernas, até a escada, daí ele tá ali, cadeira de roda, né, ele vai conseguir descer a escada de cadeira de roda, né, daí ela vai lá e desce meio que caindo pra cadeira de roda da escada, né, ela desce meio que caindo, quase que ela não consegue andar direito, e ele se joga na cadeira de roda na escada, e eles começam uma luta, os dois rastejando, ele uma luta e pá, empurrando pra cá, empuxando pra cá, empurrando pra cá, empurrando pra cá, até que ela consegue empurrar ele no vão da escada, daí ele tá se pendurando nela, ela chega e crava, ela tava com uma chave de fenda, que ela tinha aberto a porta, né, ele, ela crava várias vezes, né, num cara, e o cara vai lá, escorrega e cai no meio das escadas ali, cai lá embaixo, eu pensei que ele tinha morrido, na verdade, porque a queda foi muito alta, e eu achei assim, morreu, né, agora vai tá tudo bem com ela, ele morreu, e beleza, ele passa um tempo, mostra ele todo quebrado, tetraplégico, né, podendo só mexer o olhinho, podendo se mexer no quarto, ele é muito bom, porque ele parece mesmo na tetraplégico, todo torto, né, e daí, ela aparece lá também, nesse lugar onde ele tá, que provavelmente foi preso, ou foi pra algum hospital psiquiatra, alguma coisa assim, né, e ele aparece, ela aparece lá e fala assim, Oi, Angel, é, agora eu vou te cuidar, e como é, e corta, e acaba o filme assim, ela saindo desse hospital, empurrando ele, porque ele não pode fazer nada agora, ele só pode mexer o olho, ele não pode nem reclamar, não pode fazer nada, acho que nem se falar ele conseguia, então ele tá todo fodido, e agora ela vai cuidar dele, tipo, ela vai se vingar de tudo que ela fez, enquanto ela tava ali presa, amarrada, dando injeção nela, e torturando ela, e fazendo aquelas coisas que ele tava fazendo, deixando ela em cárcia privada, né, ele não vai poder sentir muita coisa, né, porque tá tudo quebrado, o tetraplégico vai sentir só no olho, né, e aí acaba o filme, eu achei o filme interessante, chama Remédio Amargo, em português, meio estranho esse Remédio Amargo, não sei se eles queriam botar, tipo, uma Doce Vingança, uma coisa assim, ou Vingança, se esse filme chamasse Vingança, ficaria melhor, eu acho que Doce Remédio Amargo, né, ou Como é Doce a Vingança, uma coisa assim, ia ficar bem melhor, eu achei o filme legal, bem interessante, o filme dessa leva que tá saindo na Netflix aí, filmes novos, eu achei o filme bem interessante, bem divertido o filme, assim, é um pouco tenso, né, tem um suspense legal, é um pouco tenso, que ele fica, ela fica sofrendo ali, na mão dele, não consegue sair, ele anestesiou a perna dela, não consegue andar direito, tem que ficar se arrastando, é um filme legal, gostei do filme, recomendo, não precisa ver, chama Remédio Amargo em português, em português, ou El Patricante, em espanhol, que eu fui atrás pra saber o que que era El Patricante, e El Patricante é o remédio, eu não sei se El Patricante é a profissão dele, que é tipo socorrista, não sei, né, pra alguém que fala espanhol que entenda aí, pode me botar nos comentários, então é isso aí, não esqueça de se inscrever, e deixar o like, e até mais! É isso!